Alguma Coisa Se a lamparina se apagar Lua, lua, a lua é nova, é uma menina Periga ser na coxixina Periga ser naquela esquina Um passarinho me ensinou Pensar mais no teu amor O resto sai na gasolina Periga ser na coxixina Periga ser naquela esquina Um passarinho me ensinou Pensar mais no teu amor O resto sai na gasolina Deixa quem quiser sonhar Deixa beijar quem te fascina Todas meninas vão pra lá Não sei dançar Mas se eu deixar você me ensina Periga ser na coxixina Periga ser naquela esquina Um passarinho me ensinou Pensar mais no teu amor O resto sai na gasolina Periga ser na coxixina Periga ser naquela esquina Um passarinho me ensinou Pensar mais no teu amor O resto sai na gasolina Periga ser na coxixina Periga ser na coxixina Periga ser na coxixina Um passarinho me ensinou Pensar mais no teu amor O resto sai na gasolina Periga ser na coxixina Periga ser na coxixina Periga ser naquela esquina Um passarinho me ensinou Um passarinho me ensinou Pensar mais no teu amor O resto sai na gasolina Periga ser na coxixina Periga ser na coxixina O passarinho me ensinou, pensa mais no teu amor, que o resto sai na gasolina Periga-se na coxixina, periga-se naquela esquina O passarinho me ensinou, pensa mais no teu amor, que o resto sai na gasolina O passarinho me ensinou, pensa mais no teu amor, que o resto sai na gasolina Um passarinho me ensinou, pensa mais no teu amor, que o resto sai na gasolina